Graça e paz para todos. Estamos aqui mais uma vez de desejar uma boa noite e que o Senhor Jesus esteja dentro dos seus corações. Antes de qualquer coisa, esse vídeo vai para o meu canal Mônica Concavo Terres e para o canal Coisas da Vida no Youtube. E você vai lá, assiste, manda para os seus amigos, se inscreva no canal, deixe seu like, pode deixar os seus comentários do que nós vamos falar aqui hoje. E espero que essa devocional que nós vamos deixar fale com o seu coração, no seu coração, por tudo isso que nós estamos passando, essa toda dificuldade e que o Senhor Jesus venha estar conosco nesses dias difíceis. E agora o meu esposo, Levi, evangelista Levi, vai deixar uma palavra para os nossos corações. 22 horas e 6 minutos na capital do Rio de Janeiro. É um grande prazer estar falando contigo nesta noite. Espero que essa palavra venha acalentar o seu coração, te acalmar, confortar e te consolar. A palavra de Deus diz na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, 35, aliás, a partir do 31, a prova e a certeza do amor de Deus. E diremos, pois, a vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós lhe entregou, ouventura não nos dará graçasamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os direitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos más que vencedores por meio daqueles que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá ser parado do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Essa palavra se encaixa bem com a nossa realidade agora. Eu não quero falar da fatalidade que todos nós estamos passando, porque todos nós somos bastante conhecedores do que está acontecendo. Porém, vivemos um tempo em que se encaixa muito bem um outro versículo da Bíblia, que diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Esses dias eu até fiz um comentário que ninguém mandou você subir no Monte Everest. Mandou só você ficar dentro de casa. Se pode ficar dentro de casa, fica dentro de casa. Não tem outro jeito. Isso só vai passar por um tempo, mas, como nós lemos essa palavra, em todas as coisas, são más que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu um ingênuo para que todo aquele que lhe crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 A Bíblia diz, e nos leva aqui, que Deus ama o pecador, porém abomina o pecado. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E esse texto de Paulo está falando o que pode nos separar do amor de Deus. E a vertente que cabe a gente falar aqui nessa noite, é a seguinte. Não tem nada que vai separar você do amor de Deus. Porque o amor de Deus é incondicional. Ele ama você se você é pecador ou não. Ele ama você do mesmo jeito. Ele ama você se você está bem com ele ou não. Ele ama você do mesmo jeito. Porém, muitas vezes, o ser humano faz opção em se separar da bondade de Deus. Em poder usufruir muito mais desse amor. Mas Deus não passa a odiar ninguém, ora nenhuma. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E que ninguém tem maior amor do que Ele. Ele que deu o seu próprio Filho para salvar a humanidade. Então, não há nenhuma condição que pode nos separar do amor de Deus. Tivemos um tempo de aflição, é certo. O ser humano é criado para viver em comunidade, em relação com as outras pessoas. A gente sente falta do afeto dos parentes, dos amigos, dos irmãos em Cristo. E assim por diante. Mas, isso não pode nos separar do amor de Deus. Você tem que ser agora mais cristão, orar mais, ler mais a Bíblia. Lidar o seu pensamento com Deus. Crer, confiar. Fazer tudo o que for necessário. Para quando acabarmos esse período, nós estarmos tão cheio ou mais cheio de Deus do que antes. E saber que até ali, o Senhor nos ajudou e nos fez ter a vitória. Porque como Ele fala, em todas as coisas, no verso 37, São mágicos e vencedores por meio daquele que nos amou. Nós vamos ser vencedores em Cristo Jesus. Você e Jesus é a maioria. Aí, Ele vai dando vários relatos de várias coisas que não podem nos separar do amor de Deus. Porque Deus continua nos amando. Mesmo nesse período de grande aflição, talvez você até esteja se pegando sozinho, ou angustiado, ou pensativo. Mas, Deus continua te amando. E isso é um fato que ninguém pode mudar. Pensa bem nisso. Deus te ama. Jesus te ama. O amor de Deus é grande. O amor de Deus é lindo. Ele quer o melhor para nós. O momento agora é o momento de obediência mais do que sempre. Sabendo que Deus tem o melhor para nós lá na frente. Se apegue nas promessas de Deus. Tudo que Deus falou de bom para você. E é isso aí. Nada pode nos separar do amor de Deus. E é tempo de você se apegar muito no amor de Deus. E ser muito obediente para você usufruir das bênçãos no tempo oportuno. Deus abençoe a todos nesse momento. E eu gostaria que a Mônica fizesse uma oração para a gente concluir. E como eu já disse, repito, Deus te abençoe muitíssimo. com muita saúde, paz, graça e prosperidade nesses dias de aflições, para nós chegarmos juntos até o final deles, em nome de Jesus Cristo. Oremos. Oremos. Senhor, Senhor, nós não podemos, Senhor, ficar, Senhor, paralisados diante da dificuldade. Senhor, nós temos que, Senhor, estar, Senhor, ligados em Ti. Senhor, porque Tu, Senhor, é o que pode resolver. Só Tu, Senhor, pode resolver as nossas dificuldades. Que venhamos descansar, Senhor. Fazer, Senhor, o que for, Senhor, da nossa alçada, Senhor. Se é pra ficar em casa, que venhamos ficar em casa, Senhor, obedecendo aos nossos, Senhor, governantes. Senhor, que, Senhor, o melhor, Senhor, eu sei que o Senhor tem por pra nós, Senhor. E, Senhor, que nesses dias, Senhor, estamos em casa, vemos cada dia a mais te buscar. Vemos cada dia a mais, Senhor, estar diante da Tua presença. Senhor, tendo, Senhor, um contato, Senhor, contigo. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, e continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero agradecer a vocês que estão aqui conosco até agora, que escutou o nosso vídeo até o final. Ele é uma pessoa alérgica, ele tem bronquite e, por isso, ele tossiu. Ele é uma pessoa que está em isolamento, porque ele é uma pessoa que está no grupo de risco. Ele faz parte do grupo de risco. Então, se você tem bronquite, se você tem alergias constantes, se você tem asma, rinite, se você tem problema cardíaco, se você é um idoso, fique em casa. Se os governantes, se todos os médicos estão falando isso na televisão, será que eles estariam falando uma mentira, com tudo que a gente tem visto acontecendo ao nosso redor, no mundo? Então, vamos obedecer. É para ficar em casa? É para ficar em casa. Obedeça, que é melhor obedecer do que sacrificar, como ele falou aqui na palavra. Então, vamos obedecer, ficar em casa, que nós vamos sair dessas cantando o hino da vitória, como o povo de Israel, quando saiu do Egito e passou pelo Mar Vermelho. Uma boa noite a todos e uma boa noite. Amém.